Well, hello Jennifer! Aqui quem falar é Roger Federer. Eu estou aqui descansando no salpê suíços depois de ganhar Rafael Nadal, que é um espanhol global muito ruim. Eu ganhar sempre dele. Eu sou muito bom. Sempre. E estar aqui tomando um chá suíço e comendo meus chocolates Milka suíços, porque a Milka é suíça. E é uma pena não poder estar aí para te dar um abraço e dar um oi para a Lara, minha nova fã, super tenista, super esportista, que vai gostar muito de mim. Porque todos gostam de mim. A gente suíço ri desse jeito. Mas eu dar uma lembrança minha para você pela minha paixão, Rosana. És uma paixão muito linda e muito suíça também. Um beijo, Jennifer! Eu gostar muito de você e gostar muito de Lara.